1, 2, 3, kiki Ok, estamos aqui no acampamento Patrícia Ah, você já vai fazer s'more? Uau, Gabi, com esse grandão Que é um s'more Luísa Marchinello Está ali do lado da sua mãe E o Nick S'more? Olha a Maria Clara Cadê? Olha a Maria Clara Olha Maurício Olha, isso aqui é o nosso acampamento Aqui é a cozinha Aqui é onde é feito o alimento 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 A gente comeu miojo Sério Eu quero ficar sabendo que vai ter a perseguição A gente vai no Walmart Ali tem outra barraca Amanhã a gente vai filmar mais Que agora está muito escuro aqui As crianças fazendo marshmallow Aí Não, eu coloquei a bolsa Bom, vamos desligar aqui Amém Amém Amém